E você ensina os alunos a esconder debaixo da mesa, né? Já aconteceu. Salut à tous, et soyez les bienvenus sur YouTube. E, vamos, um segundo. Salut à tous, et soyez les bienvenus sur Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar essa câmera que tá me pegando de um jeito estranho aqui. Alors, tô curiosa pra saber quem é que tá conectado por aqui. Pessoal entrando. Voilà. Maravilha. Acho que melhorou aqui. Deixa eu entrar aqui no chat. Super! Então, sim, a aula é por aqui, no YouTube e no Instagram. Ao mesmo tempo, toda terça e quinta, a gente faz uma aula ao vivo de francês. Ou sobre língua, ou sobre cultura, ou sobre tudo junto, língua e cultura francesa. Pra vocês dominarem mais e mais a língua francesa a cada dia. E isso acontece toda terça-feira, toda quinta-feira, às 19h, horário de Brasil. Tanto no Instagram, quanto no YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos. Soyez tous les très bienvenus. E hoje a gente tem um assunto que eu adoro, que é como construir frases em francês. E pra isso, eu não quero dar uma aula daquelas aulas chatas de gramática, que você aprende qual é a ordem dos elementos. Aí o professor fala aqueles nomes que você nem sequer lembra o que significa aquilo, porque você viu, na época da escola, você achava aquela matéria um saco. E você não lembra mais o que que é. Não, eu quero fazer isso de um jeito muito mais divertido, que é jogando um jogo. Então, quem tá pronto pra jogar um jogo, vai falar pra mim, c'est parti. C'est parti? Quer dizer, bora, vamos lá. Começou. Eu vou mandar aqui pra vocês, pra vocês saberem como que é. C'est parti. Vou mandar aqui também. Tô vendo já que a Dieunica Millen... Oi, Elisa, je suis de nouveau abonné. Bienvenue. Cucu, Elisa, a longe que eu não assisto uma das suas aulas. Eu sou da Colômbia, praticando escuta de português para aprender francês. Superfession. Construi suas primeiras frases em francês se divertindo. Sim, está certo. Sim, Maria Varela. Essa é a mesma, construiu suas primeiras frases em francês se divertindo. Deixa eu anotar aqui. O C'est parti. C'est parti. Então, pra quem tá disposto a começar a jogar esse jogo de construir frases em francês, vai me mandar um C'est parti, ou hashtag C'est parti. E antes da gente começar de fato, eu quero saber um pouco quem são vocês. Pra isso, vocês vão me falar. Se vocês sempre assistem as lives do Avequilizar, vocês vão colocar a hashtag VCA. Se vocês não assistem sempre, mas essa é a primeira vez que vocês chegaram aqui, porque vocês começaram a seguir o canal agora, me descobriram agora, ou pela primeira vez estão conectados, vocês vão mandar aqui, por favor, hashtag Primeiros Passos, ou hashtag Premier Pass. Pode ser em francês também. E, finalmente, se você é meu aluno, minha aluna, do curso completo de francês online Avequilizar, manda aqui a Avequilizar, hashtag Avequilizar, pra eu saber quem é dos meus alunos que entrou na nossa aula ao vivo de hoje também. Claro que a aula ao vivo não é do curso, né? É uma aula ao vivo pra todo mundo, mas eu quero saber quem tá por aqui. Muita gente viciada por aqui hoje. A Kelly Alvarenga, dando seus primeiros passos. Bienvenue, Kelly. Rogério, cocô, Rogério. Bem-vindo. Caroline Genofra, aussi, bem-vinda. Minha aluna, meus alunos. Olha só, Ana Paula Rocha, me inscrevi no curso essa semana, não vejo a hora de começar. Seja super bem-vinda, Ana Paula, e todos os novos alunos que estiverem por aqui também. Hoje, então, vamos nos divertir brincando de construir frases em francês. Tem um jogo, vocês devem lembrar desse jogo em português, que é aquele jogo Imagem em Ação. E eu adoro esse jogo, e eu gosto tanto desse jogo, que eu inventei uma versão desse jogo pra vocês descobrirem e aprimorarem o francês de vocês. Como que usa esse jogo pra gente construir frases em francês, por exemplo? Vocês lembram que nesse jogo a gente pega um cartãozinho? Um francãozinho no cartão. Eu pego um cartãozinho, e aí lá tem um lugar, uma coisa e uma pessoa. Pelo menos no jogo em francês é assim. Daqui a pouco eu peço pro Paulo pegar pra mim o jogo, que tá lá na estante. E eu mostro pra vocês. Esse jogo em francês chama dessiner c'est gagné. Dessiner c'est gagné, que significa desenhar é ganhar. E nesse jogo, vocês então têm um cartãozinho com personne, lieu et chose. Pessoa, lugar e coisa. E aí eu criei esse jogo, adaptei o jogo, pra gente finalmente conseguir entender como construir frases em francês. Então fiquem atentos, e quem mandou o se partir, ainda dá pra mandar, se você não mandou, vai jogar esse jogo comigo. Vai ficar aqui até o final pra dominar o francês um pouco mais, dar um passo a mais no seu conhecimento da língua francesa. Como vai funcionar? O Paulo não apareceu, eu vou lá pegar o meu jogo. Eu vou pegar um cartão, une carte, um dos cartões do jogo, sabe onde tá, né? Eu vou pegar um dos cartões do jogo, e aí vai estar escrito os três elementos que eu falei, personne, lieu et chose, aqui está o jogo, eu vou olhar o jeu. Eu confesso que esse jogo, vocês podem ver pela cara dele, ele tá bem velhinho, né? C'esté, de cause de tes petites, era realmente o jogo de quando eu era criança. Como tá escrito Witton e Chris, com certeza faz pelo menos uns, deve fazer pelo menos uns 22 anos que ele existe na minha vida. Então vamos jogar ele antes que ele vire pó. Mas ele é realmente excepcional, tenho certeza que o Theo vai jogar também, pra quem não sabe, o Theo é o meu bebê. O que significa se partir? Ótima pergunta. Se partir, quer dizer, vamos lá, vamos nessa, vamos, se for em espanhol, Christian, vamos nessa, bora. Pode ser todas essas traduções. Então aqui eu tenho as nossas cartas. E aqui eu tenho uma ampulheta, que tá tão velho o jogo, que a ampulheta tá toda... Não... Não por ditom. Uma ampulheta, a gente fala em não por ditom. Aí eu tenho a minha ampulheta aqui. E como vai funcionar? Vocês vão ter este tempo aqui pra construir uma frase com os três elementos que vão aparecer aqui no cartãozinho. Então, se você partir, se vocês estivessem aqui presencialmente, eu com certeza pediria pra vocês tirarem uma carta, mas vocês não estão presencialmente, então eu vou tirar eu mesma. E eu tenho um recado pra dar pra todos vocês, em especial pra Monique8259, que perguntou será que eu consigo? Com certeza você consegue, se você se dispuser a brincar e a se divertir. Como que a gente constrói frases em francês? De uma forma muito parecida com o português. A gente sempre precisa de alguém que faz alguma coisa em algum lugar, ou... Aqui eu tô dando uma pista pra vocês, como que vocês vão brincar. Alguém que faz alguma coisa em algum lugar. Ou então vocês podem usar o tempo verbal que vocês quiserem. Vocês podem usar um verbo, inventar um verbo que vocês queiram. Pra esse... Aqui já achei uma bem legal. Pra esse cartão. E vocês podem inventar a frase que vocês quiserem. Vocês vão ver que vão surgir frases aqui completamente malucas e completamente diferentes entre elas. E antes da gente continuar ainda, eu quero mandar um super bisou à minha amiga Ana Maria Abraão, que eu não conheço pessoalmente, mas que toda vez manda aqui um compartilhei, porque a Ana Maria é das minhas. Ela gosta, assim como eu, de compartilhar conhecimento. Então se você é desses, me avisa. Manda aqui um hashtag compartilhei, pra eu poder te mandar um beijo especial. Afinal de contas, as pessoas que compartilham conhecimento merecem o meu beijo especial, o meu abraço gigante. Então vamos lá. Persona, lieu e choso. Vocês são prontos? Se vocês estiverem prontos, vocês vão me mandar Je suis prêt. Vou escrever aqui pra vocês também. Je suis prêt. E aí se for mulher, se for homem, vocês vão falar Je suis prêt. Vou pôr entre parênteses a marca do feminino. Se vocês forem mulher, vocês vão falar Je suis prête. Estou pronto ou estou pronta. Deixa eu escrever aqui também. Je suis prêt. Ou, au féminin, prête. Epa, peraí. Prête. Nossa, até eu escrever, vocês já escreveram, né? Voilà. Finalmente. Je suis prêt. Ou je suis prête. D'accord? Eu não entendi nada porque eu não falaram português. Diony Camilien. Presta atenção e treine o seu francês, pelo menos. Je suis prête. Galera, está pronta. Então vamos lá. E um grande beijo também pra Jado Chagas, que também compartilhou. Un gros bisou. Prontos, prontos, prontos. Vou virar ampulheta na hora. Eu vou falar os três elementos e vocês podem inventar a frase que for. Se você estiver começando do zero, 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 zero do francês, o que eu quero é que você tente adivinhar o que são essas três palavras que eu vou falar. Então você já vai dar um passo por aí. Pelo menos nessa primeira vez. Se você já tiver algum contato mínimo, você vai criar a sua frase e escrever aqui sem ter vergonha nenhuma de errar, porque esse é o nosso espaço de brincar e de errar. C'est parti? Alors on y va. Vou ficar pronta aqui pra virar a nossa ampulheta. Alors, personne, lieu et chose. La personne, a pessoa. Peter Pan. Le lieu, o lugar. Balcon. Et la chose, a coisa. Tarte au fruit. Et voilà. Virei a ampulheta. Vamos ver quem tem capacidade de se arriscar na língua francesa, de ativar um pouco o francês que vocês conheçam, pra criar uma frase como Peter Pan, Balcon, Tarte au fruit. Depois eu escrevo aqui as três palavras pra vocês. Ixi, o tempo passa muito rápido, gente. Peter Pan, Balcon, Tarte au fruit. Peter Pan, Balcon, Tarte au fruit. E manda aqui nos comentários mesmo, d'acord? Será que alguém vai se arriscar? Quero ver, quero ver. Se alguém... Ah, já temos uma primeira frase, segunda frase. Vou deixar o tempo terminar, pra eu poder ler as frases que vão aparecer por aqui. E o YouTube, cadê? Super, tá terminando. Ça termine, ça termine. Peter Pan, Tarte au fruit, Balcon. Peter Pan, Tarte au fruit, Balcon. Enquanto isso, vou dar um gole do meu café. Et c'est fini. Voilà, le temps est terminé. Le temps s'est écroulé. C'est fini. Acabou o nosso tempo. Então, eu vou ler aqui algumas frases. E com isso, a gente vai conseguir analisar como fazer frases em francês. Deixa eu virar aqui. Eu tô... Não sei porque eu tava de lado. Tô fazendo essa live toda de lado pra vocês. Alors, on y va. Deixa eu ler as frases. Eu vou ler as primeiras, porque quem mandou lá no comecinho, tá de super parabéns, porque se arriscou. E é se arriscando que vocês vão mais longe. Ai, tô vendo a Larissa. Cucu, olha a Rissat. Vai deixar a Suíça? A Larissa, minha aluna, que tava indo pra Suíça, quero saber se ela já tá lá. Vamos ver. Adri, começando do zero. Peter Pan. Aqui, essa é a frase do Fred Sabino. R. R. F. Peter Pan. A manger une tarte au balcon. Adorei a frase do Fred. E eu vou até... Será que eu consigo ir pra inglês? Eu vou deixar o afixo aqui pra todo mundo poder ler no Instagram. Vou escrever a frase do Fred. Essa que tá em caps lock. Não é minha, tá? É frase do Fred Sabino R. F. Peter Pan. Eu vou escrever exatamente como ele escreveu. Eu vou escrever exatamente como ele a écrit. Tarte au balcon. Lembrando que as nossas três palavras eram Peter Pan, tarte au fruit e balcon. Maravilha. Coloquei aqui a frase dele. O que a gente pode observar? Então, primeiro, eu quero agradecer muito o Fred. E é todo mundo que mandou as frases. Porque o fato de vocês se arriscarem, se colocarem em movimento, é o que vai fazer vocês aprenderem. Eu tenho certeza que o Fred vai sair hoje sabendo duas coisas que talvez ele ainda não soubesse. A primeira coisa. Aqui na frase do Fred, ele colocou esse A, ou esse primeiro A, com um acento. E eu quero ensinar uma coisa pra vocês aqui. Quando a gente coloca o A com um acento, é sempre uma preposição. Nunca é um verbo. E aqui, o Fred é super bacana, que ele já se arriscou a fazer uma frase no passado. Ele quis dizer, o Peter Pan comeu uma torta. Eu não vou concluir a frase dele, porque eu quero trabalhar isso aqui com vocês. Então, ele falou essa frase no passado. E aí, ao falar essa frase no passado, ele usou esse A com acento. Só que esse A com acento é uma preposição. E o que o Fred queria dizer era o verbo avoir, que não vai levar acento. Então, até aqui, o som é perfeito do que você escreveu, Fred. Mas a gente vai ter que fazer, arrumar esse detalhezinho. Então, Peter Pan a manger. Perfeito. Super bien. Une tarte au balcon. Aí, ele colocou o balcão da seguinte forma. A-U-X. A-U-X. E aí, ele colocou o balcão. O que é balcão? Pra quem não sabe ainda, quem se arriscou, mandou aqui frases. Balcão é o... Como fala isso? Terraço. Varanda. A varanda. Le balcão é a varanda, em francês. Então, o Peter Pan comeu uma torta e aí ele colocou o balcão. Só que esse O, por ter um X no final, tá me dando a sensação de que a torta era de varanda. Deu pra vocês entenderem a diferença? Aqui, ele falou... Peter Pan a manger une tarte au balcon. Como ele escreveu esse O com X, é como se eu dissesse que a torta é feita de varandas. E não que ele comeu a torta na varanda. Que, com certeza, é o que ele quis dizer. Então, pra arrumar essa frase, eu vou tirar esse X. Eu vou escrever novamente aqui a frase com esses pequenos detalhes. Mas eu quero dar realmente os parabéns. Porque o Fred, eu já ia chamar ele de Peter. De Peter Pan. O Fred fez uma frase especialmente boa. Deixa eu pôr aqui. Peter Pan a manger. Une tarte au balcon. Estão vendo aqui o Paulo que tá aparecendo aqui do meu lado. Peter Pan a manger une tarte au balcon. Bom, muita gente mandou frases. E vocês podem olhar as frases que vocês criaram. Vocês, com certeza, usaram Peter Pan. Provavelmente, né? Usaram Peter Pan como um sujeito da nossa frase. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Quero ver se eu... Ah, o Fred tá dando risada aqui. Maravilha. Essa é a nossa atitude. Isso é super. Então, deixa eu escrever aqui também. Então, Peter Pan. A manger. A manger significa comeu. Une tarte. Uma torta. Au balcon. Au balcon. Ixi, será que eu escrevi certo? Escrevi. A manger une tarte au balcon. Então, o que vai acontecer? Tem gente que vai me falar assim. Poxa, isso é muito difícil, Elisa. Eu sou só iniciante. Como é que eu vou fazer uma frase dessas? Calma. Vamos ver isso com detalhes. Pra que você não surte pra fazer frases em francês. Eu vou fazer aqui uma outra. Deixa eu pegar aqui uma outra. Ah, esse aqui é legal. Nosso próximo cartãozinho aqui. E aí, antes de eu passar pro próximo cartãozinho, eu quero lembrar que vocês devem quase certeza ter usado o Peter Pan como um sujeito. O que é um sujeito? É ele que fez alguma coisa. Aí, a nossa coisa era torta de frutas. Tarte au fruit, né? O Fred não usou a palavra fruit. Mas torta de frutas. Torta de frutas. E ele... Alguma coisa. Torta de frutas. Balcão. Que a gente viu que era terraço. Então, é claro que intuitivamente a gente costuma usar comeu. Será que alguém fez uma frase que não usou o verbo comeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se alguém fez. Ah, sim. A Luísa Carla Lopes colocou... Peter Pan achar cheio no tarte de frutas au balcão. Então, ele procurou. Maravilha. Aqui, o nosso grande objetivo é brincar com as palavras. Tá bom? Como a Gorete Martins está me pedindo muito para eu mandar um beijo. A Angro Bisua Gorete Martins. Então, deixa eu ver quem mais, quem mais, quem mais. Quase todo mundo usou manger. Aqui. Peter Pan et arriveu au balcão. Très bien, Paula. E tem gente, é claro, que pode fazer a frase sem algum dos elementos. Não era obrigatório usar os três. Mas se você usou os três, você criou um grau de complexidade maior. Se arriscou ainda mais na língua. Mas o que eu quero, lembrando aqui, vamos fazer assim. Agora eu vou separar esse exercício. Eu vou repetir, falar outros três elementos. Persona, lieu e chose. Persona, lieu, chose. Pessoa, lugar e coisa. Pessoa, lugar e coisa. Eu vou falar a pessoa, a persona. Un joueur de tênis. Un joueur de tênis. Antes da gente continuar, eu quero que você, que não fala nada de francês, pare para prestar atenção e escute bem essa palavra. Joueur de tênis. São três palavrinhas, mas que dizem quem é essa pessoa. Quem aqui tem uma ideia de o que é un joueur de tênis? E antes de mais nada, também vou mandar um beijo para a Maria Varela, que também é das minhas e compartilhou por aqui também. Super. Super. E aí, então, já estou vendo o Christian Castaneda, já mandou. Ariane Noronha também. Quero ver aqui o pessoal que está no... Ah, maravilha. Então, vocês já entenderam o que é un joueur de tênis, que é um jogador de tênis. Très bien. Lieu, lieu. Tem gente me pedindo para escrever a palavra lieu, que é lugar. Eu vou escrever aqui para vocês aproveitarem e treinarem. Lieu, lieu. Então, o nosso lieu, o nosso lieu, desta vez, será bijouterie. Bijouterie. E aqui, mais uma vez, eu quero pedir para vocês que não falam nada de francês, tentar imaginar que lugar é esse que chama bijouterie. 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 Eu vou escrever aqui para vocês também, para vocês não terem dúvida de como escrevemos essa palavra. Bijouterie. Bijouterie. Inclusive, treina aí comigo a pronunciar isso aqui. Bijouterie. Bijouterie. Mandei aqui. E aí, já tem o pessoal mandando o que é bijouterie. É uma bijuteria, uma joalheria, exatamente. Bijouterie é uma joalheria. É engraçado porque em português, essa palavra, bijouterie, acabou sendo... Designando, ela fala de uma coisa que não tem um valor econômico, né? Mas em francês, un bijouterie, é uma loja de joias caras. E aí, a gente tem o nosso terceiro ponto, que é uma coisa. Une chose. Une chose. Une chose. Essa chose é un bonbon. Un bonbon. Un bonbon. Como será que escreve bonbon en français? É, on écrit, B-O-N, B-O-N, um bonbon. Un bonbon. Então, maravilha. A gente tem agora as três coisas. Un joueur de tênis. Une bijouterie. E un bonbon. Então, a nossa pessoa é un joueur de tênis. O nosso lugar é une bijouterie. E a nossa coisa é un bonbon. Agora, pra quem ficou pensando, caramba, eu preciso saber mais verbos. Pergunta aqui, qual é o verbo que você precisa saber? Como que a gente aprende verbos? A gente aprende quando a gente tem necessidade de aprender esse verbo. Por exemplo, aqui vocês estão pensando em frases que possam unir essas três coisas. E aí vão vir verbos na cabeça de vocês que vocês talvez ainda não conheçam. Porque vocês nunca tiveram contato com esses verbos. Só que aqui vocês estão com uma necessidade de comunicação. E é aí que vocês vão decorar esse verbo aqui. Esses verbos. Então, deixa eu ver. N antes do B. Oui, Eduardo. É assim mesmo. Não consigo escrever jogador de tênis. Deixa eu escrever Marjorie. Joueur de tênis. Joueur de tênis. Já mandei aqui escrito pra vocês. Aí o Mike já mandou uma frase. Eu vou ler a frase do Mike. Un joueur de tênis. Un bonbon dans une bijouterie. Vocês estão gostando desse tal, desse passado, hein? Lembrando que vocês podem fazer essas frases em qualquer tempo. Então, não importa o seu nível, você pode se divertir construindo frases dessa forma. Por exemplo, você poderia falar no passado ou mesmo no presente. Un joueur de tênis. O que que era? Perdi a frase do Mike. Esqueci o que que era. Peraí. A reçu. É reçoar. Então, no presente seria reçoar. Un joueur de tênis. Reçoar un bonbon dans une bijouterie. Vamos ver aqui uma outra frase. De uma mulher. Deixa eu procurar. Joga o que me sinto. Vocês gostam do passado. Todo mundo se arriscando no passado. Maravilha. Isso é muito bacana. Bom, vamos com a frase da Carolina Genofra. Salut, Caro. A frase dela é... Un joueur de tênis a gagner un bonbon à la bijouterie. Esta frase está perfeita, Caro. Porque ela usou o ar, como a gente viu com o Fred. Deixa eu escrever, né? Aqui, como ela fez. Un joueur. O único detalhe, Caro, é a forma que você escreveu o joueur. Que faltou um U. Un joueur de tênis. A gagner un bonbon à la bijouterie. Un joueur de tênis a gagner un bonbon à la bijouterie. Então, só não esqueça de colocar um U depois do E. Un joueur. Joueur. Senão, você está falando o verbo jogar ou brincar. Que é joueur. Jouer. Jouer. Maravilha. Un joueur de tênis a trouver un bonbon à la bijouterie. Manu Pires, Canela. Perfeita a sua frase também. Un joueur de tênis a acheter un bonbon à une maison. Dans une maison, en face de la bijouterie. Elisa, quando que eu uso je e quando que eu uso moi? Excelente pergunta. Da Simone Lanca Agendon. Não sei se falei o seu nome certo. Quando que eu uso je e quando que eu uso o moi? Eu vou usar o je sempre que eu tiver um verbo depois. Agora, eu vou usar o moi se não tiver verbo e se... Oh, mon bébé se arrepiai. O bebê acordou. Eu vou usar o moi se não tiver verbo e se eu quiser reforçar o sujeito. Jumão. Eu vou pegar o Theo pra ele dar uma acalmada antes dele ir com a mami. Exatamente. O moi não conjuga a verbo. Ça va ? T'es avec mami, mon amour. T'es avec mami. É tacinha. É tonneau. Un joueur de tênis mange bonbon à bijouterie. Super. Eu vou pegar agora a frase da Cris Leni Santos. Vamos lá. Eu adoro pegar frases pra gente ver os detalhes dessa frase. Sejam coisas... Sejam coisas pra gente arrumar. Sejam coisas que a pessoa acertou. Então, Cris Leni. Vamos ver a sua frase. Joueur de tênis. Aqui eu preciso colocar. Porque a frase ficou. Jogador de tênis come bonbon na joalheria. Jogador de tênis come bonbon na joalheria. Parece uma manchete de jornal. Poderia ser assim. Joueur de tênis mange... Un bumbum. Precisaria de algum artigo aqui. Un bumbum à la bijouterie. Mas a sua frase ficou um pouco assim... Como uma manchete de jornal. Então, dependendo da situação que vocês querem comunicar... Vocês vão fazer pequenas alterações na frase. Vocês estão explicando pra alguém? Então, vai ficar... Um joel da tênis... Mange um bumbum à la bijouterie. E esse A vai ter um acento porque é um acraseado, que é uma preposição. Eu estou falando de um lugar. D'accord? E agora eu quero saber, bombom pode ser bala também? Sim, bombom é uma bala em francês, d'accord? Bombom é bala, não é um bombom. Aí, é uma maravilhosa pergunta, Dani Índia Lacerda. Porque a maior parte das pessoas pode achar que bombom é um bombom de chocolate. Se bem que também posso falar bombom ou chocolate. Bombom. Tu vai te comunicar, Mami? Bombom! Bisu! Alegria, Mami. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Vai lá, vai lá. Bom, eu quero saber quem aqui... Quem aqui conseguiu criar frases que nunca tinha criado na vida? Eu tenho 12 anos, vim morar na França. Um dia um menino veio... Ai, eu não vou falar a sua frase, Mr. Pikachu. Quer dizer, eu não entendi. Elisa, eu tenho 12 anos. Eu não entendi, Mr. Pikachu. Você tem que me mandar de novo, porque eu não entendi. Oba, sou a luna nova. Super, Dani. Um gros bisu. Quem mais por aqui? La joueuse de tenis mange un bombom dans la bijouterie. Très bien, Eliane Lockman. Super, super. Então, esta é uma forma de vocês começarem a construir frases em francês. Mesmo que você não saiba absolutamente nada ainda, o que você pode fazer é sempre tentar entender que você precisa de um elemento que é uma pessoa. Um segundo elemento, que é o que ela faz. Esse o que ela faz vai ser um verbo. E, às vezes, vocês não conhecem todos os verbos, mas é claro que a necessidade de comunicação vai fazer com que vocês busquem esses verbos que vocês ainda não conhecem. E, ao usarem uma real necessidade de comunicação, vocês vão aprender mais facilmente o verbo. Vai ver com a mim? E aí, os nossos próximos passos, é importante também vocês falarem aonde isso acontece. Quando a gente fala aonde acontece, a gente cria um ambiente, um contexto mais completo para a nossa comunicação. E aqui, a gente colocou um complemento, que seria o que? O que que acontece? Eu vou fazer uma última vez esse exercício para vocês. Deixa eu pegar um outro cartão, que esse aqui eu já peguei. Ah, esse é legal. Vamos lá. Esse é nível difícil. Quem está disposto a entrar num nível difícil aqui com a gente, mesmo que você não saiba absolutamente nada ainda, quem é que vai brincar e se divertir? Porque quanto mais vocês errarem em situações em que a gente está aprendendo, mais longe vocês vão. Então, é importante vocês estarem dispostos a isso. Eu estou vendo que Mr. Picacho está disposto, Maria Varela está disposta, então vamos lá, on va jouer. Então, aqui, la personne, a pessoa, la personne, couturier, couturier. Eu vou escrever aqui para vocês essa palavra, para vocês aproveitarem e também treinarem a pronúncia. A pronúncia couturier. Couturier, couturier. Deixa eu escrever aqui também. Une couturier. Quem sabe o que é une couturier? Leia Ramos, vamos embora. Couturier. Quem sabe o que é? Couturier. Couturier. Couturier, très bien, Réjanie. Très bien, Paula. Une couturier é uma costureira. Não é uma manicure, é uma costureira, d'accord? O nosso lugar, o nosso lugar será pista de ski. Pista de ski. Pista de ski. Nós une pista de ski. Quem sabe o que é une pista de ski? Pista de ski. Pista de ski. Já mandei aqui para vocês também. Couturier. Pista de ski. Pista de ski. Muito parecido com o português. E agora, a nossa coisa, vai ser uma coisa bem divertida. Un tapis volant. Un tapis volant. O que seria un tapis volant? Essa palavra, tapis, é a mais diferente do português. Tapis volant. Opa, mandei aqui. Un tapis volant. Quem tem alguma ideia do que seria isso? O pessoal, além de mais afiado, digita mais rápido também. Eduardo, o que importa é que você esteja participando e tentando falar a sua frase, escrever a sua frase. Não importa o ritmo, d'accord? Então, très bien, o pessoal já está falando aqui no Instagram. Un tapis volant é um tapete voador. Então, a gente tem as três coisas. Só que agora a gente vai inverter. E eu vou falar para vocês o verbo. Daí eu quero que vocês construam uma frase. Deixa eu pensar um verbo bem maluco aqui. No couturier, pista de esqui, tapis, volant. Disparaitre. Disparaitre. Vamos lá. Eu vou escrever para vocês esse verbo. O verbo no infinitivo é o verbo disparaitre. Que significa desaparecer. Disparaitre. Disparaitre. Aí, vocês vão ter que escolher como que vocês vão juntar esses elementos em uma frase. E aí, eu vou esperar as frases de vocês. O pessoal já está mandando frase, mas eu quero uma frase agora com o verbo disparaitre. Eu escolhi o que vai acontecer. À Montréal, eu voulu falar em francês, mas ninguém falou com mim. Eu não sei porquê. Est-ce que os francophones estão em frente de disparaître lá? Não, red and white kid. O que acontece, é que no Québec, a Québec, beaucoup de pessoas falam francês e inglês. Então, eles vão facilmente falar inglês. A couturier que usou o drapeu. A couturier que desapareceu como um tapis volante. Adorei a frase da Rejane. Vamos trabalhar sobre essa frase. A coutureira desapareceu como um tapete voador. Alors, un tapis volant. Esse comme vai ser assim, vai ser duas palavras. Comme, un. Porque é como de semelhança, como um. O som que você está pensando, está certo. Mas a gente tem que separar em duas palavras. Porque o comme, escrito com ENT no final, significa um modo. Então, espero que vocês estejam anotando tudo que vocês estão vendo hoje na nossa aula para vocês aproveitarem ao máximo essa aula de hoje. D'accord? La couturier a disparu en volant, sur un tapis volant, dans une piste de ski. Amanda Cacholli criou uma frase com todos os elementos. Parfait. La couturier. Quem aqui no Instagram e no YouTube consegue traduzir a frase da Amanda Cacholli. La couturier. A gente viu quem é esse elemento. A disparu. Aqui eu vou dar uma dica que está no tempo do passado. Um outro elemento que vocês já viram. En volant. Ela colocou mais um verbo. Sur un tapis volant. Aqui a gente tem a nossa coisa. Dans une piste de ski. E a gente tem o nosso lugar. Quero saber quem consegue traduzir esta frase. Opa, o tempo voa. Agora que eu vi, bati o olho aqui em que horas são. Eu vou ter que concluir com a frase da Amanda Cacholli. Então, a frase dela. Deixa eu escrever aqui para vocês, né? La couturier. A costureira. A disparu. Avec son tapis. En volant sur. En volant. Sur son tapis. Nossa, é muito devagar digitar aqui. Da tapis volant. Na pista do ski. Vocês veem como um exercício, assim, a gente pode usar ele para treinar a pronúncia, para treinar a construção de frases, para aprender vocabulário novo e para fixar aquilo que a gente já sabe. Para treinar também os verbos. Então, é só vocês encontrarem uma forma de ativar o francês de vocês, que saia um pouco do comum. D'accord? Ótimo. Ótimo. Bom demais. Merci. La pauvre couturier croyait qu'on pouvait rouler sur une piste de ski avec un tapis volant, parce qu'elle n'avait pas de ski. Adorei a história do Clodoaldo. Agora, eu desafio vocês a fazer uma coisa. Eu desafio vocês... Ah, é sem crase. Entrou, o corretor colocou. Merci beaucoup, Thelma. Eu desafio vocês a anotarem pelo menos três palavras que vocês não conheciam e que vocês descobriram hoje. Anota aí e vocês vão poder usar essas palavras para vocês criarem outras frases e brincarem de descobrir a língua francesa. Pendant ce temps, eu agradeço muito a todos vocês e eu quero fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer no começo. Quem aqui participou da nossa L'Incroyable Semaine de la Plongée Française me conta por aqui, s'il vous plaît. Põe aqui, hashtag semana, que assim eu já vou saber que vocês participaram. Ah, Maria Varela participou, o pessoal está levantando a mão, c'est super. Então, espero que vocês aproveitem muito e que a gente se encontre muito em breve, lembrando vocês que toda terça e quinta a gente tem uma aula ao vivo. E também lembrando que a gente está com as matrículas abertas para o curso completo de francês online, a Vecalizar, e as matrículas terminam amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Então, não deixem para depois, porque as vagas já estão terminando. E se você deixar para depois, pode acontecer de você perder a sua vaga, como muitas vezes acontece quando a gente abre as matrículas. Eu espero vocês na terça-feira, e se tiver, eu tenho que ir para cuidar um pouquinho do Theo antes do... E é claro, o Paulo está me lembrando, para quem é dos meus novos alunos, quem mandou aqui, quem entrou agora, eu mando um beijo muito grande e encontro vocês no sábado, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, na nossa aula inaugural já. Um gros bisou, e à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todo mundo. Tchau, tchau. Onde está? Eu já tinha... Eu já tinha...